O gol foi marcado pelo Lourenço, cruzamento, ele meteu a cabeça na bola ali para fazer 1x0 para o Abaí. Lourenço que tem 2,22m, né? O cara é quase um catatal, o próprio Fábio falou isso depois do jogo, né? Tomamos um gol evitável, né? Então esse é o exemplo do que foi o Cruzeiro ao longo desses últimos dois anos, né? É um gol evitável. E o primeiro tempo do Cruzeiro parece que os caras disseram, ah, não vamos ganhar esse jogo não. Não que fosse assim um massacre, mas teve muito mais chance de sair à frente do marcador e tudo mais. Mas é o reflexo do Cruzeiro desse 2020, 2021, 2019 para cá, né? E 3 anos na Série B. Ó, Paim, o Abaí, se a gente olhar a tabela, ele é melhor do que o Cruzeiro no momento. Dentro de campo isso se refletiu? O Cruzeiro realmente foi muito abaixo do Abaí? André, é difícil avaliar esse momento do Cruzeiro, porque o Cruzeiro está jogando bem. Isso é muito relativo, né? O Vanderlei tem montado a equipe para jogar com o futebol mais competitivo, né? A ideia dele é competir o tempo todo e conseguir os resultados. Só que aí, diante da falta de qualidade técnica, a gente foi para um jogo com poucas chances, né? O Cruzeiro até teve bastante chance de gol, né? No primeiro tempo aquela chance claríssima que o Cruzeiro perde. Ainda no final do jogo ficou martelando, martelando até nos acréscimos. Mas o próprio Abaí também teve uma chance no final do jogo que o jogador desperdiça ali na frente do Fábio, praticamente. Acho que o grande problema do Cruzeiro é que é um time muito inconstante, que não consegue jogar as decisões como deveria jogar. A gente sabe que era praticamente impossível o Cruzeiro conseguir o acesso nessa temporada. Aliás, como no ano passado, né? O Cruzeiro vem de um início meio muito ruim de campeonato e aí chama alguém para tentar apagar todo o incêndio, todos os problemas que têm acontecido no Cruzeiro e que aí consegue uma série de vitórias e aí já sonha todo mundo com esse G4. G4 e Cruzeiro só passa longe, né? O Cruzeiro nunca chegou lá, de fato, a brigar pelo G4 nessas temporadas de Série B e fatalmente ano que vem estará na Série B mais uma vez que a gente tenha mais planejamento. Agora, eu acho que reflete dentro de campo, além da falta de qualidade técnica dos jogadores, o problema extra-campo que os jogadores vivem e escancararam para todos nas últimas semanas. Acho que tem muito a ver, André. Não tem como a gente dissociar uma coisa da outra, o Cruzeiro não conseguiu os resultados, os jogadores sem vontade, os jogadores que não conseguem criar um vínculo com o clube, uma identidade com o Cruzeiro, porque o Cruzeiro não passa nenhuma credibilidade hoje para esses mesmos jogadores que têm que fazer o time subir, têm que lutar por um acesso que era quase impossível. Como? Se o clube fala, prega tanta transparência e aí não paga os jogadores, mas também, além dessa questão de falta de dinheiro, pode ser só isso. Mas é uma má administração, que não respeita os próprios jogadores, os próprios funcionários. Então, deixar no ar esse tempo todo, como vai ser pago, o que vai ser feito. Os próprios jogadores, nessa última carta, quando voltaram da paralisação, disseram que a gente teve uma conversa com o presidente e nada foi resolvido, nada ficou resolvido, nenhuma proposta. O presidente está aí conversando com os empresários há quantos dias? A gente não teve nenhum pronunciamento oficial para falar assim, vamos quitar as dívidas, conseguimos. Então, tem muita coisa que a gente não sabe, é muito nebuloso. Toda essa questão que envolve o Cruzeiro hoje. Então, como falta transparência, a gente não sabe quais os reais problemas do clube. O que nos parece é que é quase um poço sem fundo. Porque se com todo esse tempo e com toda essa demanda midiática, todo mundo sabendo, os torcedores querendo saber, preocupados com a situação, o presidente e a instituição não conseguem resolver esse problema, não conseguem dar nenhuma resposta que seja para a torcida, a gente fica bastante cabreiro mesmo com esse futuro do Cruzeiro e fica com dificuldade para vislumbrar um futuro. Porque dentro de campo não funciona, mas fora de campo também não está funcionando. Fora de campo, as coisas só vão se ajeitar se dentro de campo o Cruzeiro conseguir voltar a Série A, conseguir até de novo o nome e o respeito que antes tinha. Porque a instituição sempre fica, o Cruzeiro é um dos maiores clubes do Brasil, é o clube mais forte fora do eixo, mas hoje está na Série B e não consegue montar um time forte, competitivo para subir a Série A. Nunca brigou pelo acesso, vamos ser sinceros, o Cruzeiro nesse tempo todo nunca lutou pelo acesso e a gente tem que tentar entender o motivo. O Cruzeiro não tinha time para isso? Não tinha treinador para isso? Não tinha gestão que fizesse o Cruzeiro subir? O que está acontecendo com o Cruzeiro? A gente tem que buscar o mais rápido possível essa resposta porque ano que vem o Cruzeiro não pode permanecer na Série B.